E para você que mesmo no verão não dispensa uma sopinha, estou trazendo aqui uma sopinha, um creme de feijão delicioso. Vem para o canal, vem ver como é que faz essa receita, porque é fácil, fácil de tudo. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi na Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje eu vou fazer, para você que não deixe de tomar aquela sopinha que gosta de sopa, independente de ser calor ou de ser frio, vou fazer um caldo de feijão, hum, delicioso. Caldinho de feijão, feijão carioquinha, delicioso. Mas para a gente começar, não vai esquecer, desce aqui e aqui embaixo você vai olhar. Se tiver um botãozinho vermelho, clica nele, porque você não está inscrito ainda no Wi-Fi na Cozinha. Se não está inscrito, você acaba perdendo uma outra receita. Então vai lá, se inscreve, é grátis, não custa nada. Em cima tem um sininho, se o sininho não tiver dois tracinhos, quer dizer que você não recebe os avisos do YouTube. Então cada vez que eu faço um vídeo novo, cada vez que eu faço um vídeo novo, o YouTube te avisa que tem vídeo novo no Wi-Fi na Cozinha, se tiver os dois tracinhos. É só clicar também, não custa nada fácil. Se você puder descer aqui e fazer um comentário, compartilhar esse vídeo, vai ser maravilhoso. Porque assim o canal cresce cada vez mais e cada vez mais tem gente assistindo os nossos vídeos aqui. Tá legal? Bora ver o que a gente precisa para fazer esse caldinho de feijão, que é muito, muito fácil. Então vamos lá ver o que a gente precisa para fazer o nosso caldinho de feijão. Aqui eu tenho feijão carioquinha cozido, pimenta do reino, aqui eu tenho cenoura e batata e sal. Bom, vamos lá, o que eu fiz aqui? Feijão, se você não sabe, tem dúvida, não sabe fazer o feijão, muito fácil. Esse feijão aqui não está nem um pouco temperado. Eu peguei o feijão, coloquei ele, deixei ele hidratando, lavei o feijão, é lógico, deixei ele hidratando de um dia para o outro na água. Consegui, no meio do tempo, trocar essa água para tirar, diminuir um pouco os gases, né, quando você faz essa troca de água. E levei na panela, coloquei na panela de pressão, cobri com dois dedos acima do que eu tinha de feijão. Liguei a panela, quando subiu a pressão, contei 20 minutos, o feijão estava macio, estava prontinho, facinho. Aqui, eu cozinhei, enquanto fazia o feijão, eu cozinhei a batata e a cenoura. Dei uma refogadinha nela, depois que ela já esteve pronta e cozida, né, eu refoguei com uma cebolinha picada e só, mais nada, e um pouquinho de sal. Foi só isso que eu fiz aqui, ó. Muito fácil fazer esse caldo. Começar a trabalhar para vocês verem como é que faz essa molezinha. Peguei o liquidificador e agora eu vou colocar o feijão aqui dentro, tá. Esse feijão está morno, você pode fazer com feijão morno, com feijão quente, não tem problema. Eu não recomendo fazer com feijão frio, porque fica difícil de você bater. Aqui, eu tenho uma outra porção também de feijão, porque ela está com a água lá, tá. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa água para poder bater o feijão, senão vai ficar duro. Então deixa eu colocar o feijãozinho aqui e a gente já volta. O feijão já está dentro do liquidificador, vocês estão vendo que tem água, né, no próprio feijão mesmo. Eu vou dar uma batida nele inicial, para poder colocar já a cenoura e a batata já já. Primeiro eu vou deixar ele líquido, tá bom? Então eu comecei a bater. Comecei a bater, ó, já começa a ficar o feijão aqui, você já vê que ele é bem grosso, né. Se eu tenho mais feijão ainda para bater, eu vou continuar batendo, tá bom? Agora eu coloquei os meus legumes aqui e vou bater, tá, isso aqui junto com o feijão, para dar uma misturada boa. Bom, nessa última etapa eu coloquei bastante água aqui no feijão, tá. Vocês viram que aqui, ó, ela está bem cremosa mesmo, né, ó. Olha como está cremosa. E aqui, agora eu vou misturar essa outra parte também. E vamos dar uma mexidão na boa. Bom, está misturada aqui a nossa sopa, né. Eu vou levar ela ao fogo agora, que a gente ainda não terminou, tem mais coisinha para fazer. Queria só dar uma dica, quando você estiver batendo no liquidificador, vai colocando aos pouquinhos, porque feijão fica muito grosso e ele acaba travando o seu liquidificador. Vai te dar trabalho, tá. Então vai, vai na boa, vai sem pressa. E se você precisar colocar um pouquinho mais de caldo, você coloca caldo para deixar mais líquido a sua sopa. Deu aquela esquentadinha aqui na sopa, eu vou pegar agora feijão inteiro, tá vendo? Guardei aqui, eu reservei. E vou colocar o feijão aqui. Para poder ficar com o feijão mesmo, né. O cara, se você estiver comendo, está sentindo o gostinho do feijão. Quem está atento aqui, já viu que eu não coloquei nenhum tempero até agora, né. Não coloquei sal, pimenta, nada. Então agora eu vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Lembrando, pimenta, sal, até o cominho que eu trouxe aqui, que eu não tinha falado nisso, é tudo a gosto. Você coloca aqui o que você achar que é bom para você. Colocar o sal. E colocar o cominho aqui também, tá. Além do cominho, do sal, da pimenta que eu coloquei, se você quiser colocar aqui, coentro, cheiro verde, ó, coloca o tempero que você quiser. Aqui antes de refogar, se você quiser ter refogado uma cebola antes também, também dava, tá. Eu fiz a base mesmo, que é para não ter, para você poder criar em cima dela. E agora, ó, você pode vir aqui e colocar um pouquinho aqui, ó. Eu estou colocando salsinha, tá. Você pode colocar cheiro verde, pode colocar cebolinha, pode colocar coentro. Fica à vontade para você fazer a sua sopa ficar no sabor que você mais gosta. Pessoal, ficou pronta aqui a nossa sopa. Está quase um creme, né, na verdade, esse de feijão aqui, ó. Tá, pessoal, dá para vocês que está muito bom. Esse aqui é daqueles que eu não posso comer, por causa do regime. Mas ele está com um cheiro maravilhoso. Está nessa sériezinha de vídeos curtinhos, ó. Espero que você esteja gostando, porque já já eu venho com outro vídeo, com um outro vídeo curtinho. E a gente se encontra na próxima receita, na próxima delícia, tá legal? Tchau! Fui!